Salve família! E olha só galera, achei que não tivesse galado o outro ovinho, mas tá sim, parecia que não tava, tá vendo? Por isso que eu digo pra vocês que é sempre bom a gente não tirar o ovinho na dúvida, tá vendo? Tava na dúvida se tava galado ou se não tava, aparentemente tava gorado o ovinho. E olha lá, eu não tirei, deixei agora que eu subi aqui pra dar comida pros bichinhos, olha que surpresa boa aí, olha lá, show de bola! Tá vendo? Cleitão, aquilo ali ó, pinta preta, Cleitão! Não galera, não é pinta preta não, tá? Depois eu posso até fazer um videozinho explicando pra vocês sobre o que é aquele pontinho pretinho ali ó, mas aquilo ali não é pinta preta, tá? Muita gente se confunde aí achando que é pinta preta, o canário nasceu com qualquer pontinha mais escuro, o pessoal já acha que é pinta preta, mas não, não é, beleza? Olha só, fiquei muito feliz agora, hein? Show de bola demais, 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 mais um filhotinho! Agora, esse terceiro ovo aí é que eu não sei se vai nascer ou não, mas vamos torcer pra que sim, né? Deixa eu olhar direitinho aqui ó, parece que ele tá até trincadinho ali, eu vou depois até dar uma olhadinha pra ver ó, parece que ele tá quebrado ó! Deixa eu focar pra vocês verem aqui direitinho, parece que ele tá quebradinho ali, foca, 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 foca! Olha lá ó, parece que ele tá quebradinho ali na ponta, mas eu não sei se tem filhote dentro. Eu vou depois dar uma olhadinha e depois eu... Bom, pensando bem, deixa eu olhar agora pra mim já mostrar pra vocês, eu vou pausar aqui. É galera, parece que não tá mesmo não, dessa vez aqui não tá não e eu acho que esse aqui de fato não vai nascer, tá? Mas aí tá de qualquer forma, eu vou deixar lá, porque parece que o embriãozinho tá muito mal desenvolvido aqui dentro, acho que de fato esse aqui deve ter gorado. Mas que nem eu falo, na dúvida, vou deixar lá até a fêmea jogar ele pra fora, até porque esse aqui vai servir de apoio pra os outros filhotinhos. Agora deixa eu voltar eles pra lá correndo, porque já são quase 18 horas e eu tenho que deixar ela se acomodar direitinho no nível. Mas fiquei bastante feliz, mais um filhotinho nascido aqui no Gerações. Depois eu faço um videozinho pra vocês, amanhã provavelmente, porque agora tá escurecendo, não vai dar pra mim ficar mostrando o filhotinho lá pra tirar dúvidas sobre a questão da pinta preta. Então pra isso, se inscreve aí no canal, já não esquece, deixa aquele likezinho maroto aí pra ajudar a gente aí pra caramba. E gente, olha, quem não conhece a nossa lojinha, corre lá na lojinha lá, beleza? Dá essa moral pra gente aí, ó, o link tá aí na descrição do vídeo, no topo dos comentários, corre lá, dá essa moral aí pro Cleitão, ajuda a gente aí, beleza? Então já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e dá um confere lá na nossa lojinha. Tamo junto, até a próxima e falou! Tchau!